No bloco anterior nós conhecemos a agroindústria de frango colonial São Lucas. Agora a Sabrina vai nos ensinar a fazer a receita favorita da família que produz o frango colonial. E pra gente preparar um frango com sabor e qualidade, nada melhor do que aprender as dicas com a própria produtora dos frangos, Sabrina, que tem um jeitinho especial de preparar o frango, Sabrina. É isso, Helen. É com muito orgulho que eu apresento essa receita, porque ela é muito importante não só pra minha família, como também pra alguns amigos já e pessoas, clientes do frango colonial São Lucas. E como produtora de frango, tu tens um jeitinho especial que é sucesso já na família essa receita, é isso mesmo? Exatamente. Até porque o nosso frango tem uma qualidade diferenciada. A característica dele vem do amor, desde a criação das aves, o trabalho na agroindústria e essa receita que é a chave final, né? É, e como a gente viu, né? Na agroindústria, né? Todo o processo, o carinho, né? E o cuidado com todos os detalhes, né? É, exatamente. Isso é muito importante pra nós, que a gente consiga transmitir, né? Através dessa reportagem, todo esse zelo que a gente tem no nosso produto. É um produto totalmente diferenciado, ele leva uma característica mais artesanal, a criação das aves também, ela tem um processo diferenciado, o que gera essa característica e a qualidade. Que eu sempre uso a nossa slogan, né? O frango colonial São Lucas é a qualidade e o sabor que a tua família merece. E de onde vem essa receita? Como é que tu criou? Como é que tu chegou até essa receita? É, essa receita, ela leva muitos traços da minha avó, minha finada avó, né? Vó materna. Então, eu sempre, quando criança, observava o jeito dela fazer. Naquela época, ela sempre tinha na propriedade um franguinho lá, cevadinho, né? Na gaiola, pra quando chegava alguma visita, ela preparar aquele arroz. E o arroz da avó, ele tinha essas características que o meu arroz tem. De ficar mais sequinho, de ter aquela rapinha. O jeito de temperar, o jeito de fritar, né? O pulo do gato, como eu digo, que hoje a gente vai mostrar, né? Isso é muito importante na hora de preparar o produto. Tá certo. Chegou a hora, então, da gente conhecer essa receita. Vamos lá? Vamos lá. Então, a gente vai usar hoje pra fazer o arroz com frango colonial São Lucas. Um disco, né? De ferro, aonde eu vou colocar mais ou menos uma concha de banha. Essa banha é uma banha de porco, tá? Vou esparramar ela aqui. É importante que a banha fique totalmente no fundo do disco, pra que todos os pedaços fritem por iguais. Nessa banha, eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar, tá? De preferência, o açúcar que não seja o refinado. Vou polvilhar bem espalhadinha na banha e ela vai dourar. Agora, a gente tapa o disco e vai preparar os pedaços do frango, enquanto essa banha vai dourando. Então, esse é o nosso frango São Lucas, que vem todo picado na embalagem, que pode ser utilizada somente a metade ou total, que é todo frango picado. Ele já vem os cortes separados. E a gente vai colocar em uma bacia, todos os pedaços. E aqui no saquinho que vem separado os miúdos, que a gente usa também no preparo dessa receita. A moela e o coração e o fígado. Então, o peito, como ele vem pela metade, pra ele fritar melhor, a gente vai cortar em pedaços também menores, ó. Certo? Aí ele tem aqui uma membrana, ó, que é fácil de cortar. Vou mostrar. A sobrecoxa, a mesma coisa. Vamos cortar metade dela, pra que ela fique mais fritinha. Agora, aqui sim, tá todo o frango pronto pra ir lá pra aquela banha com o açúcar. Então, agora, nós vamos levar esse frango, que já tá todo picado, pra nossa banha, que já tá dourando e super quente. E vamos largar todo ele no rito. E aí nós temos mais um segredo. A gente vai apenas ajeitar os pedaços com a colher, pra que eles vão dourar naquela banha com o pouquinho de açúcar que a gente utilizou. E aí vamos deixar a tampa parcialmente fechada. Esse segredo é muito importante. Pra que a carne do frango, ela não solte e não demore mais pro processo de fritura ficar totalmente completo. Então, deixamos a tampa assim e vamos organizar os temperos que a gente vai usar nesse arroz favorito. Então, pra gente preparar o arroz favorito com todo o frango, com todas as partes, nós vamos precisar de uma cebola grande, picada grosseiramente na faca, quatro dentes de alho, também picado manualmente, dois tomates grandes picados com casca, aproximadamente três colheres de sopa de sal, não é o sal refinado, é aquele sal um pouquinho mais grosso, duas colheres de sopa de vermelhão, colorau, que é pra dar aquela característica do arroz mais caipira, um pouco de extrato de tomate, molho de tomate caseiro ou industrializado, e o temperinho verde, né, o cheiro verde, que é a cebolinha e a salsinha picada que vai no final do preparo da receita. Então, agora, chegou o momento da gente colocar o sal e alguns outros temperos. Nós vamos começar pelo sal. Vai esparramando com a colher em cima de todos os pedaços. Então, colocamos o sal, vamos novamente virar os pedaços e ir encorpando esse sal às partes do frango. Nunca mexendo tudo de uma vez só, sempre tomando cuidado pra virando parte por parte. E agora, vamos poder, então, fechar totalmente a tampa, pra que essa carne possa ter o cozimento já com esse sal. Acrescentando também o colorau ou o vermelhão que a gente falou nos ingredientes da receita. Feito isso, tapamos o disco. Em seguida, já vamos com a cebola e o alho. Agora, então, destampamos o disco, a panela, e vamos acrescentar a nossa cebola com o alho já triturado. A gente precisa que ela fique também tão douradinha quanto o nosso frango. É uma cebola grande, como eu falei no início da reportagem da receita, porque é usado todo o frango. Mas se tem alguém que não gosta de usar muita cebola, também pode diminuir, né, essa quantidade. Colocamos, então, a cebola e o alho e vamos fechar novamente a tampa do nosso disco. Fechamos. Repara na beleza que tá ficando isso daqui. Chegou o momento da gente colocar o tomate e um pouco do molho também, tá? Do molho de tomate. Porque a cebola já tá praticamente se desmanchando. Se tem alguém que vai fazer essa receita que não gosta do tomate, pode usar somente o molho, tá? É bem opcional mesmo. O tomate vai soltar essa aguinha, o suco do tomate, que vai ajudar no cozimento da cebola e também a encorpar o sabor nos pedaços do frango. Vamos colocar um pouquinho do molho agora, que já tá preparado aqui. E ele vai ficando cada vez mais bonito, porque aí vai unindo o dourado do frango com a coloração vermelha do tomate. Chegou o momento de colocarmos o arroz. Pra essa receita, então, nós vamos utilizar aproximadamente, de acordo com o número de pessoas que a gente vai servir, né, de 5 a 9 xícaras de arroz, que é o punhado, aquele famoso punhado de arroz, que é a medida certeira, né? Um punhado por pessoa. Então, essa xícara, ela é aproximadamente isso. Nós vamos usar aqui 7 hoje, de acordo com o número de pessoas que eu tenho pra oferecer. E vamos ir encorpando esse arroz no molho que ele já formou aqui, que foi somente do tempero que eu utilizei, ó. Não foi colocado nem uma gota d'água. Então, só tem esse suco aqui do próprio tempero, do tomate, da cebola, né? É o próprio suco do frango que também libera. Por isso que não pode fechar a tampa da panela antes do momento certo. E a gente vai misturando. Agora sim, ó. Pode mexer porque os pedaços já estão fritos, ó. Aí eu vou ir misturando pra esse arroz ir encorpando aqui no molho. E aí, pra ficar aquela rapinha da vovó, né? Tem que ter que o disco ou a panela de ferro eles já favorecem a rapinha. A gente vai deixar ele secar um pouquinho, ó, desse molho pra depois colocar a água. O que já tá pegando no fundo do disco é porque ele já vai formar aquela rapinha. E nós vamos colocar a água. A chaleira tá bem quente. Aqui eu tenho duas chaleiras. Eu vou usar talvez um pouco mais de uma. Não posso exagerar na água. A água é a olho. Eu não meço a água. Não tem a questão de medida, ó. Eu vou colocar até cobrir todo o arroz. Vai toda essa chaleira. Aí eu vou mexer pra ver se todos os pedaços vão ficar mergulhadinhos na água. Ó, tem que tá fervendo, tem que tá quente. O fogo tá bem forte. Tá no fogão a lenha, ó. Um pouquinho mais de água, ó. Porque ainda tem pedaços que não tão bem mergulhadinho, ó. Pouco mais a água da outra chaleira. Aí. Ó, agora sim, ó. Todos os pedaços estão de molho já, né. E a gente vai provar o sal desta água. Desse molho do arroz aqui, ó. Pra ver se realmente tá no ponto que a gente gosta. Se gosta um pouquinho mais picante, acrescenta mais um pouquinho de sal. E se acha que tá bom, a gente vai deixar assim mesmo. Tá perfeito. Então, vamos pra o quase. Tá quase pronto, ó. Como é que a gente vê esse quase, ó. Tá? Ainda tem um pouquinho de água, né. O grãozinho já tá ali, ó. E o que que eu preciso? Deixar essa aguinha secar por total pra formar a rapinha, ó. Lá embaixo, ó. Então, ele tem que ter um pouquinho mais de cozimento pra dizer que ele está pronto. Então, mais alguns minutinhos e a gente coloca o temperinho verde pra finalizar a receita. Com o nosso arroz favorito pronto, chegou o momento de dar aquela corzinha no final da receita. Que é o nosso cheirinho verde aqui. E pra quem gosta, depois tem mais lá na mesa e vai servir de acordo com o gosto. Tá prontinho. Bom apetite. E a gente tá aqui, então, com a equipe da Emater de Tupan Siretã, o José Luiz, a Mônica e a Laila, que são da equipe de Santa Maria, do Regional da Emater. E a gente convidou, então, os colegas pra virem aqui prestigiar e degustar aí essa famosa receita da Sabrina, né, Sabrina? Muito orgulho, então, que eu apresento pra vocês o meu arroz favorito. É o arroz com o frango São Lucas. Vamos degustar, então, o arroz favorito. Então, pra Mônica, né, que é vegetariana, eu servi um pratinho somente com arroz. José Luiz tem aqui o frango também. Ellen, uma coxa bem generosa. E aqui a Laila, né? E o meu pedaço, né, que eu disse que eu vou servir com os meus pedaços favoritos, que é a asinha e a moela. Sabrina, e tem o prato especial da Maria Laura também, que já pediu pra reservar o coração pra ela, né? Exatamente. A Maria Laura é a menina do coração dos frangos, né? Então, cada vez que eu preparo essa receita, o coraçãozinho é garantido da Maria Laura. Pra mim, sou vegetariana, isso aqui tá maravilhoso. Eu nunca comi uma coisa tão boa. Sem dúvida, é uma carne com uma textura excelente, groncante, gostosa. E com o arroz também ficou maravilhoso, Sabrina. Parabéns, né? O que falar do teu arroz, né, Sabrina? Ele tem o teu carinho, o teu sorriso e com certeza é um arroz favorito. Delicioso, com sabor único e com certeza abraça a gente a cada garufada que a gente dá. Conseguiu me emocionar mais ainda, né? Esse é um momento muito especial pra mim e agora não teve como controlar as lágrimas, né? Diante desse comentário. Ai, muito obrigada, Sabrina. Maravilhoso mesmo. Parabéns por essa receita única, né? Como você falou e a gente realmente vê, né? Todo carinho, né? Desde a produção dos frangos aqui no preparo, em cada detalhe. E muito obrigada por nos receber e por nos convidar. Isso tá sendo um prazer a gente vir até aqui e conhecer aí o trabalho de vocês. É, o prazer é todo meu e é uma satisfação imensa, né? Tá aqui junto com a minha filha, né? O meu filho tá na lavoura, o meu esposo também tá trabalhando. Mas pra mim é um orgulho muito grande apresentar o meu produto, né? O frango colonial São Lucas. Esse frango que tem todo esse carinho, esse amor, essa dedicação na maneira de preparar, desde a criação das aves até a mesa da família. É como eu sigo falando sempre. O frango São Lucas tem a qualidade e o sabor que você e a sua família merece. Muito obrigada, Sabrina, por nos receber aí na propriedade e nos ensinar essa receita deliciosa com o frango São Lucas, feita com tanto carinho. Desejo muito sucesso nessa trajetória linda que estão construindo em família, viu? Um abração pra vocês!